Galera do Rolando e do Orlando, ó, aviso muito importante, porque sexta-feira tem jeito moleque no Camilas Laude, sexta-feira, então garanto que você ingressa, vem sambar, vem matar as horas de casa e avisa que sexta-feira tem jeito moleque no Camilas Laude, espero vocês, hein? Rolando e do Orlando, ó, só que moleque, sexta-feira você não pode vir, tá meu? Até sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho